Maria no chocolatinho? Olha quem? Uma mulher! Que mulher? Você não conhece? Tem isso, tá quebrado tudo! Tem que ter ligado! Para a dona ligando para ela! Tem que ter um tempo! E aí! Abre aqui! Que feliz que perdeu sua mão, cara! Que feliz que perdeu sua mão! Vamos lá! Segura aqui! Não! 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 Você tem aqui! Vai, nego, você quer continuar gravando, mano, eu ia baixar a câmera. Vai continuar gravando. Rapaziada, aguarda, aguarda. Vamos lá pra cá, vamos ali, vamos ali. Senta aqui, senta aqui. Quer água, quer água? Imagina eu chegar lá agora, ele vai cair duro igual uma pedra. Nego, não, não vale a pena, não vale a pena, nego. Aparece o que eu tô falando, mano, a dona tá ferrada. Já quero que vocês vão deixando ideia aqui no comentário aqui, ó, do que de ideia, mano. Eu quero arrumar uma praia de agora, velho. Tá cheio de risadinha. Não, não adianta você ficar com raiva, nego. Fica quieto aqui. Senta aí, não vai adiantar, velho. Tá, eu não vou ir lá. Se você bater nele... Prometo pra vocês, não vou lá. Fica ali, fica troca. Prometo, deixa ele ali. Não, não, você não vai ali, nego. Prometo, eu vou aqui na porta, eu não vou... Fazer o que lá? Eu quero pegar, eu quero ouvir tudo o que eu tô falando. Chico, tem alguém vindo. Tem alguém vindo, tem alguém vindo, caralho. Ai, que susto. Se você ver, aparece aqui um chocolate, tá com papinho. Fazer o que você morre. Não, nego. Não, nego. Para de armatriz, tá, Zé. E a sala, vai pra lá, a gente não pode ver nós. Você lembra, isso aqui é teu, nego. Pra não ficar chato até. Ele pediu água? Sabe o que seria bom? Espega pra eles, espere. Ó, longa história. Mas você viu que eu te mei de sogra. É. Foi tudo pro vídeo. Eu tô gravando. Eu queria ver qual seria essa reação. Foi bom e não tomou, né? Toma uma olhada aqui. Toma um banho. Toma um banhozinho. Agora eu não sei que isso é o meu dinheiro. Se é esse ou se é o outro, né? Se é lindo. Se é lindo. Caralho, calma, calma. Eu te vejo. Olha lá. Eu tô pra ele. Você pediu? Tá com sede. Tá com sede? Ai, judiação dele. Eu vou dar uma aula pra ele. Mano, Taíra, velho. Taíra. Você tá vendo? E ele vê bem que ele se chama de amigo. Mas a vingança vai ser pior. Você vai fazer, amigo. Não tem o que você fazer. Não tem? Ah, vai pegar a Bruna? Não. Isso não. Mas ele vai... Mano, vai quando... Ele terminou faz duas semanas, velho. Pega a visão. Se ele terminou faz duas semanas e ele tá trazendo o presente, foi ele que trouxe o buquê. Então, quando ele tava namorando com a Bruna, ele já tava afim da Letícia. Será que é ele que deu o buquê pra ela? É, até agora a gente não conseguiu descobrir aqui. Mas ele trouxe um negócio. Tá, olha, foi na casa dele. Será que tem essa cara de pau toda? Deixa eu levar pra lá. Vai lá. Fica aqui, hein. Tira do céu, que era massa, é isso mesmo. Eu só me vou, eu fico vendo. Eu fico muito tenso, mas não fica assim, não, Vini. Como que não fica assim, assim? Mas não tem nada a ver, né? A gente, você tá criando sempre pra menina, você tá ali... Alimentando, velho. Aí o moleque vem, dá chocolate, vem na casa dela. Segui, né? Segui, velho. É que, na verdade, não tem que... Não é com dois mesmo. Não é com dois mesmo. Você tá aí todo dia, né, Vini? Um cara legal. Fica assim, não. Fica mágo. Fica mágo. Sabe? Não, já falei. Já falei. Ele já falou pra ele pegar uma... Pra ele respirar e tal. Ó, olhou pro menino lá agora, que a da filha copiada, tacava na cara. Shhh. Ele tá indo embora. Não, não, não. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Eu estou aqui, velho. Tchau. Tchau. Falou, mano. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Espero que o final de semana for de um rap. Ele tá indo embora, velho. Ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Vem cá, Vini. Vem aqui, gente. Vem lá fora. Calma. Cadê a Letícia? Eu tava abrindo o portão, gente. Ah, tá de brincadeira, né? Não. Só pode estar de brincadeira. Ela tá fingindo que você não está aqui. O negócio do jogo não é mal. Você tá me trollando. Você tá me trollando. Certeza que no shopping você está armando tudo esse bagulho. Não tem por que não estar armando, né? Certeza que vocês convidam pra ele comprar chocolate. Mas não é possível, velho. Claro. Não é possível. Ô, Notícia. Eu tenho nada a ver, não. O que tá acontecendo? É que foi vergonha o que tá acontecendo. O que ele te deu? Esse aqui. Não vai chutar igual a flor. Isso aí é comida. Você acha que eu vou chutar chocolate? Deixa eu ver. Deixa eu ver esse chocolate. E aí o chocolate que você mostra, como é que ele sabe disso? É barro, é aquele carro. Só se conversa. Mano, o chocolate é mais de 100 reais. Uma barrinha desse tamanho. E esse chocolate favorito, como que ele sabe disso? Eu não sei. Só se tinha conversa, né, Fih? Para, Fih. Eu não tenho nada de conversa, não. Eu juro, não. Eu não sei, Fih. Aí. Mano do céu. Vamos lá na casa do Maradona agora comigo? Não, nego. Nego, nego. Ó, você tem que fingir. Que nada aconteceu. Só para não enviar a cara de pau dele. Só para enviar a cara de pau. Imagina. Chega lá e ele... É... É... Não fiz nada. Você tem que fingir que nada aconteceu. Aí você joga o verde, vai pegando... A vingança... Exatamente. Ele vai pegando... É o prato que se come frio. Você vai pegando ele aos pouquinhos e tal. Aí quando você for, ó... Já era. Mano, não sei nem o que eu vou fazer agora, velho. Só sei que a vingança vai ser grande. Vai tomar água, velho. Vai tomar água, velho. Vamos tomar uma água aqui. Vamos dar até 10? Tem que contar até mil para passar água para o outro. Toca. Mauro, ele é muito cara de pau, velho. Ele me chama de amigo. Como que chama de amigo? Isso aí não é nada. É só um negócio de amizade. Ah, não é nada, não. Beleza. Quando você tiver de rolinho com a menina... Se você tiver... Né? É. 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 É, tipo... Obrigado. É, Vinícius, gente. É, você tem alguma coisa? Não, não. Não, não. Tem nada pra falar. Você só tá simbolaando. Você tá tão nervoso que tá simbolaando. É. Toma água aí. Não, não quero. É água dele. Mas vamos abrir o chocolate pra comer. Vai. É, eu vou abrir. Juro, por favor. Eu não vou... Ninguém vai relar a mão do chocolate. Eu vou guardar esse chocolate. Pra quê? O dia que eu for lá me encontrar com ele, eu vou falar... É... Pra ver se você sabe de onde veio o chocolate. Tava no meu carro. É... Sabe? Tá sabendo de alguma coisa? Eu quero ver o que ele ia falar. Ótimo. É, rapaziada. Pra vocês verem, né? O que eu tenho que aguentar? Isso é rir, né? Sogra. Sogrinha. Você falou de sogra? Eu tava dando risada. Ô, sogro. E você deixou ele entrar aqui na casa? Pra mim, eu só abri a porta. Ele é amigo nosso todo dia. Não. Até lá... Quê? Eu sou amiga da Letícia também. Você não é amiga dela? A cara do senhor não tem nada. Ela tá de castiga, essa Letícia. Eu concordo com a Letícia. Eu concordo com você. Mas o Maradona falou que ele vai vir final de semana pra fazer um churrasco. Já que a Letícia não pode. Já sei, rapaziada. Final de semana tem churrasco pra gente comparecer. Fazer uma... Subindo assim. Tiprezinha. Imagina a piscina. Mano, eu amo essas coisas, sabe? Porque a coisa que eu mais gosto é uma trollagenzinha, tá ligado? E eu gosto de apelar, então... Você é louco. Você é louco? Você vai ver o que eu vou fazer com ele. Ele vai se arrepender de ter saído da barriga da moedinha. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou fazer com ele como se você nem soubesse. Cozinha ele, vê as atitudes e prepara o churrasco pra ver qual é que é. Eu perdi que você nem sabia. E o churrasco? Ele falou alguma coisa pra ele chamar ele? Esse menino não, tia? Não. Nada. Falou que é só a família? Que? Só a família. Só a família. E o que você falou? Falou pra mim. Tá vambora. Ela não pode sair, nego. Ela não pode sair. Ela não pode sair. Você não me ajuda também, né, gente? Estão vendo isso aqui? Ela tá aceitando, nego. Tudo que vier pela frente, ela tá aceitando. Tudo que vier pela frente, ela tá aceitando. Ai, obrigada. Ah. Não, mas tipo... Ah, cara. Me ajuda, amor. Tá bom. Ô, nego. A Stephanie chamou eu pra ter um churrasquinho na casa dela. Aí, se vocês quiserem ir comigo. Mas, cara, você não tá entendendo aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu também não tenho nada a ver com isso. A Stephanie me chamou pro churrasco. Tem algum problema? Eu e o Victor, sem fazer nada, a gente rodou churrasco. Daí Stephanie vem aqui. Sem fazer nada. Ah, é bom demais, hein? É, né? Gostou, né? É bom? Sempre. Sempre. Eu gosto quando a Letícia foge. Porque a gente vai pra Porto Rico. Ah, engraçadinho. A gente vai... É, então. É que a gente diverte, né? Sempre. Que gostei a mais. É, eu tô rindo aqui, rapaziada. Mas por dentro... Por dentro eu tô mordendo os dentes. Vocês não têm noção. Mano, você está vendo as coisas que eu tenho que aguentar? Vocês estão vendo, né? Toda trollagem... Mano... Eu não sei o que falar, velho. Eu não sei o que falar. Eu encontrei o Maradona no shopping. Falou que conheceu uma menina e ia levar o chocolate pra ela. Afinal de tudo, ele veio trazer o chocolate pra Letícia. Que amigo, hein? Rapaziada, aguarde, mano. Aguarde. Mano, se inscreve muito aqui no canal. Ativa o sininho de notificação. Que é pra toda vez que sair vídeo no YouTube notificar vocês. Porque daqui pra frente, mano, isso aqui vai virar uma guerra. Vocês aguardem. O que eu vou fazer com o Maradona? A vingança... Rapaz... A vingança é um prato que você come frio. Fechou? Então é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que todos vocês tenham gost... É... Espero que vocês tenham gostado. Porque eu não gostei. Só vocês devem estar amando. Ela tá rindo da minha cara chamando eu de boizão. Mas, enfim. Vou deixar esse vídeo por aqui. Valeu. Até a próxima aí. Fuuu.